Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, muitos inscritos me pedindo aí pra mim trazer o esquema pra pegar as bolsas coloridas, as bolsas do golpe coloridas. Com o lançamento da DLC do Cassino, saiu 10 ou mais bolsas coloridas pra você poder pegar e colocar no seu traje, deixar aquele traje top. O pessoal gosta muito das bolsas do golpe e agora essas tem cor, estão muito mais top. O esquema que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou ensinar vocês aqui, serve pra qualquer cor de bolsa, galera. Eu só vou mostrar onde tá uma determinada cor, mas toda vez que você estiver fazendo alguma missão, quer aparecer determinada cor de bolsa, pode fazer o mesmo esquema que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que vai funcionar. Tá bom, galera? Então, a que eu vou ensinar vocês a pegar hoje é a bolsa amarela. Mas, como eu disse lá atrás, serve pra qualquer cor. Essa, eu vou mostrar a missão aqui que vem a amarela. Bom, galera, a amarela eu acho que é uma das primeiras. Eu fiz poucas missões do golpe aí e já logo liberou. Lembrando que essa aqui você faz solo, tá bom? Então, você vai ter que fazer a missão pra você conseguir pegar a amarela. É a missão da furadeira. Vou mostrar aqui pra vocês aqui no painel, tá bom? Tem várias missões aí, mas vai ser essa daqui, ó. Furadeira da Caixa Forte. Essa aqui tá com o círculo vermelho. É a última do lado ali. Você faz as preliminar e aí você chegou nela. É só você iniciar a missão. Vai pedir pra você buscar duas bolsas. Pra iniciar aqui, você aperta a X e inicia a missão. Vai pedir pra você buscar duas bolsas. Você vai ter que entregar as duas bolsas. Na hora que você for entregar a bolsa, você vai ter que pular de paraquedas até chegar na porta do seu fliperama. Então, na hora de comprar um fliperama, acha um de fácil acesso. Sumiu, é bem complicado. Na verdade, você não precisa chegar de paraquedas até na bolinha amarela, onde você faz a entrega. Você só precisa, no caso, cair de paraquedas próximo. Porque precisa daquela cutscene dele tirando a bola. Não vai mostrar, mas como se ele estivesse tirando paraquedas. Você precisa disso, tá? Então, por isso que você vai ter que pular de paraquedas e chegar na porta. No meu caso, vai ser nessa porta aqui. Por isso que esse fliperama meu aqui, pra fazer essa missão, ele é ruim. Eu gostei da localização dele, porque é muito próximo ao cassino. Porém, pra fazer a missão não. Pra fazer esse esquema, esse bugzinho de pegar a mochila, é mais difícil. Então, agora, galera. A gente vai buscar as mochilas. E, como eu disse, a gente vai ter que trazer duas mochilas, duas bolsas do golpe. Então, eu vou pegar a primeira, vou chegar aqui, pulo de paraquedas, cai e entrego. Busco a segunda, pulo de paraquedas e entrego. Aí, depois, a gente continua fazendo o bug. Depois, o resto é o mesmo bug, o mesmo esquema daquele bug que a gente fazia lá no Terrorbyte, tá bom? A única coisa que muda é que você tem que fazer uma missão diferente. Mais nada. Então, deixa eu só ir lá buscar. Vou cortar aqui e volto assim que eu estiver trazendo as bolsas. Bom, galera. Você vai chegar aqui, ó. Vai ter esses policiais aqui. Destrói tudo aqui. Mais aqui de novo. Já era. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar essa bolsa aqui. E vai lá fazer a entrega dela. Chegou próximo a sua garagem aqui. A garagem do seu fliperama. Você pega uma certa altitude com o opressor ou com o buzzard. Pula, abre o paraquedas. Por isso que eu falei, ó. A manobra que eu tenho que fazer aqui para chegar no meu. Eu não vou conseguir chegar lá. Mas não dá nada. A primeira, galera. Não tem problema. Mesmo que acontecer de você cair longe, longe. Na primeira. Na segunda, não faça isso. Na segunda, você vai ter que cair muito próximo. Ó, tá vendo? A primeira não é ela que vai definir o bug da bolsa. O que define a segunda. Então, mesmo que você caiu aí. Ó como que é ruim aqui o meu. Agora, faça a entrega da primeira. Entregou. Mesmo assim, quando você estiver chegando mesmo na primeira. Para garantir, pula de paraquedas. Agora, vamos buscar a segunda. Você pula de paraquedas. Faz a entrega. E parte para pegar a segunda. Então, agora vamos lá pegar a segunda. Bom, chegou aqui. Está faltando uma. É só a gente pegar essa última. E fazer o mesmo esquema. Porém, agora a gente vai ter que chegar a se aproximar mais ali da porta da garagem do fliperama. Beleza? Então, pegou aqui. Agora, vamos fazer a entrega. Aí, galera. Aproximou mais ou menos aqui. Essa aqui tem que ser um pouco mais próxima. Porque essa é a segunda bolsa. A primeira, eu acho que talvez nem é preciso fazer isso. Mas a segunda é precisa. Porque você precisa do quê? Da cutscene dele tirando. Não vai aparecer para você. Mas é como se ele aparecesse, se ele fizesse aquela cutscene dele tirando o paraquedas. Ó. Vai cair bem próximo aqui. Se cair em cima da bola, não tem problema. Esse meu aqui é muito chato para cair em cima. Fechou. Entregou a bolsa. Já era. Caiu. Cai a próxima. Corre. Entrega a bolsa. Já era. É muito difícil errar essa parte aqui, galera. Tá bom? Agora, a gente vai entrar. Vai concluir a missão. Beleza? Era isso que a gente precisava. Não vai aparecer com a bolsa. Agora, a gente vai ter que ir lá para uma Ammonation comprar um paraquedas. É só sair. É só sair aqui. Concluir a missão. Sai. E vai para uma Ammonation. Não faz mais nada, galera. Não coloca atrás. Não muda atrás. Não faça mais nada. Antes de você comprar o paraquedas e salvar a bolsa. Então, é só seguir passo a passo aqui que não vai ter erro. Saiu aqui. Agora, vamos partir para uma Ammonation mais próxima. A minha aqui tem uma aqui do lado. Aqui na Ammonation, galera, a gente vai comprar um paraquedas. Que é aquele paraquedas azul, que é o paraquedas de Israel. Aqui, ó. Você vai apertar para a direita para comprar o paraquedas aqui. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui em paraquedas. E vai comprar um paraquedas. Seleciona paraquedas. Vem no último aqui, ó. Mochila de paraquedas. E vai selecionar aqui o paraquedas que for o de Israel. Que tem aquela estrela. Aqui, ó. É só achar o paraquedas aqui. Aí, ó. Esse aqui. Esse de baixo aqui. Agora, você seleciona esse azul. Confirma. Eu já tenho ele. Você só confirma para comprar ele. Tem que fazer esse processo, galera. Porque senão chega lá, a mochila não aparece. Feito isso, você sai. Menu Interação. Vai aqui, ó. Em paraquedas. Vem estilo paraquedas. E liga ele. Pronto. Já era. A parte principal já era. Agora é só a parte de salvar, tá? Que é um pouquinho meio chatinha para fazer. Mas também acho tranquilo. Então, bora lá para uma loja de máscara. Quer dizer, a única que tem lá na praia. É de Del Piero. Chegou aqui na praia, galera. A loja de máscara está aqui embaixo. O que você vai fazer? Você vai pegar uma certa altitude com a... O opressor ou com o buzzer. Enfim, você precisa de algum veículo que voa e pegue uma certa altitude. E agora você vai pular e vai abrir o paraquedas. E vai acontecer a mágica, galera. Assim que você cair no chão, se você fez tudo certo, você vai ficar com a bolsa dourada. Porém, a gente ainda precisa salvar. Vamos ver se deu certo. Ele vai tirar o paraquedas. E já era, galera. Estou com a bolsa amarela. O que eu vou fazer? Vou pegar meu opressor e vou levantar voo de novo. Galera, eu tive que dar uma cortadinha aqui. Mas voltei de novo. E agora a gente vai concluir aqui. Lembrando, galera. Se você errar, mesmo que errar duas, três, quatro, cinco vezes, continua tentando que dá certo. A loja de máscara está ali embaixo, galera. Eu vou pegar uma altitude mais ou menos aqui. Está vendo? E aqui eu pulo. Pulo, abro o paraquedas e vou em direção à loja de máscara. Está bom? Como eu falei, essa parte de você chegar aqui na loja de máscara erra bastante. Mas continua tentando até você acertar. Bateu aqui. Já era. Fica apertando a setinha para a direita, setinha para a direita. E já era, galera. Vai pedir para salvar. Você aperta quadrado para salvar. E aí você vai escolher o traje que você quer salvar. Eu vou salvar no mesmo que eu estou usando. Que é esse aqui. Luz. Eu acho que é luz. Esse aqui. E já era. Clica aqui para salvar. Eu não vou deixar com o mesmo nome. Você pode escolher o nome que você queira. E anda um pouquinho aqui. Vai ficar sem o traje. Mas agora é só selecionar o traje que eu salvei. Que a mochila aparece. Quer ver a mágica? Está aí, galera. E está aí. Traje salvo. Mochila dourada. Lembrando que tem mochila vermelha, azul, verde. Sei lá de qual que eu acho. Deve ter até rosa. Você pode salvar qualquer uma. Já era. Esse traje é meu. E eu posso fazer o que eu quiser agora. E lembrando, galera, que esse traje aqui não buga, tá bom? Esse não é igual o traje que você pega lá no Terror Bat. Que você tem que se suicidar para trocar de traje. Traje. Esse não, tá? Esse aqui, ó. Você pode trocar de traje direto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Pode passar para qualquer traje. Que você consegue trocar qualquer traje sem precisar se matar. Muito top. Só uma dicasinha, galera. Quando você for fazer a parte de salvar. Deixa sempre o seu sangue cheio, tá? Que muitas vezes pode acontecer de você morrer e sumir a mochila. E você ter que refazer de novo. Então você teria que terminar o golpe para refazer a missão. Então, lembra, sangue sempre cheio. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.